É muito gratificante voltar na casa que me acolheu de 2007 a 2013. Fazia mais ou menos 10 anos que eu não vim aqui, então é muito bom rever meus professores, a minha sala de aula, toda a minha rotina que eu tive aqui por muito tempo. Estou muito feliz em voltar. Então, eu sempre gostei muito daqui do colégio porque tinha uma diversidade de atividades. Então, a aula era pela manhã, de tarde você poderia ficar estudando, poderia praticar uma atividade física, fazer parte de algum clube. Eu gostava muito, sempre fui atleta aqui no colégio, era atleta de handball e de basquete, conseguindo jogos da amizade. Então, era uma forma de desopilar mesmo, de não ficar só no estudo. Já fui do clube do meio ambiente também, era do grêmio de infantaria, fazia atividades no primeiro bis. A gente sempre se divertia muito, era muito bom. Passei dois anos estudando para o concurso, focada nele. Consegui conciliar um pouco com a faculdade, mas foquei mesmo no último ano, porque tenho uma idade limite, 21 anos, e eu já estava longe do ensino médio há muito tempo. Então, me preparei para o concurso, estudei bastante. Eram só 40 vagas, era uma concorrência muito grande, mas eu só precisava de uma. Então, foi possível, com muito esforço e dedicação, eu consegui. Como eu sou da segunda turma, que tem mulheres na linha bélica, então foi um pouco diferente, porque ninguém estava acostumado, era tudo novidade. Então, foi um pouco impactante, mas era muito bom a gente chegar lá e a nossa própria turma nos acolher, o pessoal vendo que a gente conseguia, que a gente era capaz. Então, tudo isso, com o passar do tempo, a gente nem percebia mais que era a segunda turma e virou uma coisa comum lá na mão. Se é seu sonho fazer parte da carreira das armas, não hesite, estude, que tudo é possível. Treine a parte física, que também é importante, e venha fazer parte das Forças Armadas. Qualquer força que você escolher vai ser muito feliz.